O momento de decidir pela casa ideal envolve o orçamento, necessidades da família, quanto à metragem, a distribuição dos espaços e mais do que isso. É preciso se apaixonar pelo imóvel em questão. Por isso que hoje eu quero convidar vocês aí de casa para visitarem conosco um imóvel lindo aqui em Foz do Iguaçu, dentro do condomínio Arco de Paris. Então vem comigo que a gente apresenta mais para vocês com a CCIA Imóveis. E para mostrar mais disso tudo para vocês, quem conta é a Priscila Camargo da CCIA Imóveis. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Priscila. Obrigada, Fran. É um prazer estar de novo aqui no seu programa. E essa aqui é uma casa maravilhosa, já começando por essa sala. O que você separou para nos inspirar hoje aqui no programa? Qual que é a proposta que nós trouxemos? Hoje eu trouxe uma casa-terra no condomínio Arco de Paris, na região norte. Uma casa com 360 metros quadrados, completamente mobiliada e decorada. E normalmente a gente fala, né? Mostramos no programa Inspirações. Hoje uma oportunidade disponível para venda. Então para quem quer aquela casa prontinha, né? Só para chegar já, se mudar com tudo resolvido, essa daqui é uma excelente opção. Sim, essa é a opção ideal. E é uma casa simplesmente apaixonante, um pé direito bem alto, uma iluminação aqui que valoriza também. O que nós temos aqui já nesse primeiro espaço? Aqui na sala de estar, nós contamos com um pé direito alto, lustres, decoração. Ela é uma sala aconchegante que integra com a sala de jantar, também com pendentes maravilhosos. Essa casa, ela é completa de detalhes, riqueza de detalhes. E gente, já nessa sala aqui, para quem gosta de uma proposta mais contemporânea, no interior da residência, super aconchegante, né? Vocês conseguem imaginar já recebendo alguém por aqui? Bastante espaço, né? Acomoda de maneira confortável. E os detalhes, né? O que a gente observa na casa quando chega pensando em comprar. No comecinho do programa eu falei, a gente analisa a questão do orçamento, o sonho da família, as necessidades. Tudo isso tem que estar ali incluído nesse projeto, na hora de decidir pela casa perfeita? Sim, sim. Esse é um ponto fundamental para a aquisição da casa ideal para a sua família. Então, quando você chega e se encanta, você vê uma casa que aconchega, que te traz segurança, facilita muito na tomada dessa decisão. E gente, quantos detalhes é que hoje uma casa realmente para a família são quantos quartos, quantos suítes aqui? Aqui nós temos três suítes. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês ao longo do programa e sobre as características, né? O piso aqui também é um piso que ele é bem prático. É um piso mais nobre que temos nessa residência? Isso. Todos os revestimentos, acabamentos da casa são acabamentos de alto padrão. Você pode observar pelo modelo do porcelanato, pelo revestimento que nós temos aqui em estilo mosaico. E agora que a gente já mostrou um pouquinho mais de entrada para vocês, vamos inverter. Porque essa casa tem muitos espaços que reservam boas surpresas também. E agora nós invertemos aqui a nossa posição para mostrar mais da entrada dessa casa, justamente, né, Priscila, começando por essa porta. Sim, lindíssimo. Aqui nós temos o hall de entrada, também rico em detalhes, com essa porta maravilhosa, aproximadamente 4 metros de altura. Toda espelhada, né, para os dois lados, traz um impacto quando a gente chega também. Isso. Essa porta, ela tem a finalidade de você poder utilizar. Aqui nós temos um escritório e um lavabo. Então, ela fica numa parte na entrada do imóvel. Então, para quem atende clientes em casa, uma reunião, você consegue isolar do corpo da casa. E até o pendente que nós temos aqui no comecinho da residência, né, falamos sobre iluminação, como é elegante na sala, o hall aqui não passa despercebida. Não. Tudo isso traz um impacto no momento de receber. E a iluminação também ali nesse espaço pendente, diferente do que a gente tem aqui na sala. Isso. Logo na entrada nós temos um lustre maravilhoso que traz todo esse requinte e elegância para o imóvel. Um imóvel lindo para você, né? Viver bem e receber também é isso que a gente consegue notar aqui, a parte da sala de jantar. Priscila, nesse ambiente a gente consegue traduzir toda a elegância e a sofisticação desse imóvel. Isso mesmo. Aqui a sala de jantar, ela é uma sala de jantar integrada. Nós estávamos na sala de estar, já estamos aqui. E também tem acesso para a vista, para a piscina, para a cozinha, é gourmet. E daqui a pouquinho a gente mostra para vocês com mais detalhes também dessa integração, dos demais espaços. Mas por aqui também a parte dos pendentes, iluminação, cortinas. O pessoal está olhando, já observando em casa, se encantando. Para quem está se perguntando, Fran, mas vai ficar tudo isso aqui na residência? A gente quer saber também, Priscila. Sim, ficam todos os móveis. Os móveis fixos, os móveis decorativos. E tudo isso também é importante avaliar. Vou comprar um imóvel, o que fica neste espaço, quais são as características, se eu gostei desse design aqui. Afinal de contas, é um imóvel que vem prontinho. Sim, pronto para morar. E gente, falamos que é uma casa belíssima, mas mais do que isso. É uma casa também inteligente aqui. Isso mesmo. A casa é totalmente automatizada. Ela tem placas fotovoltaicas, piscina aquecida. Ela é uma casa completa. E na parte dos planejados aqui, as cristaleiras, é um ambiente já todo pensado e todo resolvido. Sim, cada detalhe aqui foi planejado. Então, o pendente para trazer essa harmonia próximo à mesa. Essa cristaleira maravilhosa aqui, otimizando esse espaço. E a gente vai mostrar para vocês também agora, com as cortinas aqui abertas, a visão que temos da piscina. E logo à frente, para quem chega no imóvel, uma garagem ampla que nós temos aqui nesse espaço, né, Priscila? Essa porta aqui, inclusive, bem sofisticada, já dá direto aqui para o espaço onde nós estávamos. Isso. Uma garagem coberta, fechada, que te traz essa parte mais reservada do imóvel. E é interessante que é um espaço que ele também se comunica com o restante do imóvel. Não fica aquela garagem isolada, né? Aqui você consegue já chegar, usufruir do imóvel. E quantos carros cabem por aqui, Priscila? Aqui cabem três carros. Bem acomodados, então. Sim. E é possível também abrir tudo isso para quem, ah, quero desfrutar mais desse espaço aqui também possível? Pode manter a porta aberta. Nós estamos dentro de um condomínio, então, assim, essa ideia foi pensada para trazer conforto, uma privacidade e deixar o imóvel mais bonito. E para vocês de casa que já estão apaixonados, assim como a gente, querem saber mais, já dá para aproveitar o nosso programa, conversar com a Priscila também pelo QR Code aqui na tela, né, Priscila? Isso mesmo, só me chamar. Lá vocês tiram as dúvidas, conferem mais dessa opção e de várias outras também. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, que daqui a pouquinho tem mais do Espaço Gourmet. E aí a gente mostra essa bela integração com a piscina também para você ir de casa.